E tudo o que sempre sonhei está aqui, tudo o que sempre busquei está diante de mim E aí pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo para esse canal, Bravilha deus, Bravilha aqui E hoje estamos com mais um react aqui, nós vamos ver em primeira mão aqui nesse canal, beleza? Hoje eu vou estar reagindo a uma banda chamada Kosunye É uma banda japonesa, composta por dois integrantes chamados Miku Nakamura, que é a vocalista E Shunzuke Matsumoto, ele é contrabaixista, tá galera? Então nós vamos estar assistindo aqui em primeira mão para vocês Eles vão estar tocando a música chamada Yumeo Mi Ct, que está dizendo se fala Mostre-me um sonho Então vamos lá, vamos nessa Se você chegou aqui nesse canal, aproveita e se inscreva, ok? Ative o sininho e dê o like para ajudar Subscribe to my channel, please like desse vídeo, ok? Então vamos para o vídeo, gente? Preparados? Vamos lá, vamos nessa Simbora Opa Tem uma guitarra ali Da hora que essa cantora, ela sempre está com um estilo diferente no cabelo, na roupa Ó, vou trabalhar xista Shunzuke, né? Amigo Realmente essa parte, ela está iniciando com o refrão da música Lissandinho Ó, tem cordas Tem um, ó, tem um Rhodes Tem um pianão Ah, tem um cello Bacana, bacana Bem no love song, né, mano? Bem no love song Ah, tem um Ah, tem um Tem uma batera Bem estilo lo-fi, R&B, né? Ela trata muito bem, mas dá muito bem Para o refrão Top Ah Caraca, mano Mano, muito bem Galerinha fazendo uma palminha Orgânica, né? Geralmente essa palminha é de sample, né? Palminha bem orgânica Legal Bem marcadinho Tipo Tipo de de caixa Bem vintage, tá ligado? Bem vintage Yo, yo Da hora Só quero saber dessa guitarra aí, mano Tipo de de caixa Para a ponte, ó Partido C da música Opa! Opa! Iiiiiiipai! Belena? Viu o tom? Oh, o Vocaloid Desculpa, Vocoder, pessoal, Vocoder Ela usa um sintetizador em cima ali, aí simula uma voz bem sainte, né? Foi legal esse detalhe Que eu me vou por esse tempo E aí pessoal, vocês gostaram dessa música? Gostaram desse hat? Gostaram de ver minha cara aqui nesse vídeo? Espero que vocês tenham gostado Então gente, até a próxima Arigatou com os demais Thank you very much, até a próxima Bye!